Olha, antes de Raimundo Macedo, é só um minuto. Muitas pessoas me questionaram em relação a obras que ficaram paralisadas de creches no município de Nossa Senhora do Socorro. E eu tenho o dever de informar as pessoas, porque aqui neste programa nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. Para você entender, quatro creches, aliás, eu queria antes de falar nas creches, senhor Raimundo, citar aqui que quando nós assumimos a Prefeitura do Socorro, a cidade não tinha uma creche, nunca teve. E foi através de um homem que me convenceu de nós buscarmos essas creches, a quem eu quero render aqui as minhas homenagens, que é doutor Wellington Mangueira, que era o então secretário de Educação, um homem dos mais dignos e honrados com quem tive o prazer de conviver, torcedor apaixonado do Cotinguiba. Apesar de que no fundo eu acho que o Wellington Mangueira é Sergipe, mas ele é fundador do Cotinguiba, mas no fundo, no fundo, eu acho que o doutor Wellington tem uma quedinha pelo Sergipe. E aí foi o doutor Wellington Mangueira, nós fomos numa solenidade, a presidente era a presidente Dilma, e nós assinamos com o FNDE dez creches para o município de Nossa Senhora do Socorro. E esse trabalho depois foi sequenciado pelo hoje vereador e também muito correto e eficiente secretário de Educação, Carlos Cunha, que hoje é vereador do município. Dessas creches, duas foram inauguradas. Conjunto Jardim está lá funcionando, creche que leva o nome do meu avô saudoso, Jazon Góia da Silva, uma homenagem feita pelo vereador Wagner Rogeres, e a outra creche no conjunto João Alves Filho. Quatro delas, o FNDE praticamente obrigou os municípios que aderissem a uma licitação feita lá em Brasília, e uma empresa chamada MVC do Paraná foi vencedora de quase duas mil creches no Brasil. Ela, acho que essa empresa não terminou sem, e ela abandonou as creches. E o que é que nós fizemos? Rescindimos o contrato, punimos a empresa, porque ela abandonou as obras. Mas todas as quatro, a creche do Mutirão, a creche do Marcos Freire 2, a creche do Albano Franco ali, Albano Marcos Freire 3, e a da Piabetinha, lá da Piabetinha, todas elas ficaram com recurso na conta para que a nova gestão pudesse licitar e dar continuidade às obras. E tem mais três que ficaram também com recurso na conta, duas delas, inclusive, nós autorizamos iniciar, não sei por que foram paralisadas, que é a do Parque dos Faróis e a do Pai André. E tem uma outra também na Taixoca de fora. Todas elas ficaram com recursos assegurados no FND. Explicação dada...